E a suplementação mineral de qualidade, ela pode representar economia na hora de investir na alimentação do gado, quando é escolhido o produto de acordo com a necessidade do animal. Em Jatai, a fábrica de suplemento mineral da Comigo aumenta a comercialização em mais de 100% nesta época do ano. Nesse período, a seca causa danos à pastagem. A alimentação adquirida no pasto se torna pobre de nutrientes e inadequada, o que impacta diretamente na qualidade e no desempenho do animal. O tipo de suplementação vai depender daquilo que ele precisa para se desenvolver. Por isso, os produtos são elaborados com orientações nutricionais específicas. Por quê? Ele tem o teor de proteína levar mais alto e teor de energia também, se for um proteico energético mais alto, para que o animal, ao invés de perder peso nessa época, se o produtor deixar só lambendo o sal mineral comum, ele consiga ganhar alguma coisa de peso, depende de cada situação, de qual produto, de qual inclusão desse produto, de consumo desse produto. E aí o produtor sai de perder peso para, talvez, não perder peso, estagnar ou ganhar um pouco de peso nesse período. Nosso maior negócio de suplementação é em bovinos, bovinos de corte. Então, são animais para o abate ou para cria e recria. Então, nesse período agora, cresce muito devido a essa sazonalidade de o capim cair de qualidade e a perda de qualidade do pasto. Então, a gente tem que aumentar a nutrição, que seria a suplementação, ou quem sabe até, em alguns casos, a dar ração para esses animais. Fazendo com que a fábrica de suplemento mineral aumente a produção. O serviço na esteira não para, até que o caminhão esteja carregado com sacos de suplemento. A escala de trabalho foi estendida. Mais de 50 funcionários, diretos, indiretos e terceirizados, trabalham na fábrica para poder atender a demanda. Os produtos elaborados aqui contribuem para suplementar os sais minerais e nutrientes que podem faltar nas pastagens. Nessa época do ano, são produzidas em torno de 6 mil toneladas de suplemento por mês. Que são comercializadas em sete estados brasileiros. A nossa produção aumenta em 110% nessa época do ano, que é o período de seca. Onde tem um volume maior de outros produtos que não são produzidos no período de água. Todo estoque que está produzido aqui, já está para sair já. Então, a nossa produção tem uma capacidade diária de 200 toneladas por dia. E o que é produzido no dia seguinte, esse produto já tem expedição também já. É uma situação que envolve muita questão de mercado. Então, se a rouba do boi está alta, está saindo bem o produto. O pecuarista está investindo no seu rebanho, na suplementação, para poder ter o resultado. No laboratório, é realizado o controle de qualidade, com amostras de tudo o que é produzido na fábrica. O credenciamento dos nossos fornecedores. Todo fornecedor nosso de matéria-prima, ele é credenciado. Tem algumas exigências que a Comigo faz para credenciar esse fornecedor. Ele, atendendo todas essas especificações da Comigo, ele é credenciado. E aí, toda a matéria-prima que chega, cada matéria-prima tem um tipo de análise. Às vezes, mais de um análise. Então, tudo é analisado. Depois só do controle de qualidade, da chegada das matérias-primas, deu ok que essa matéria-prima segue para poder produzir suplemento mineral. Às vezes, acontece de chegar uma matéria-prima que está fora dos padrões. Ela tem que ser devolvida para o fornecedor. Aí, o fornecedor é descredenciado, porque realmente nós temos um cuidado muito grande para ofertar o produto da melhor maneira possível, com todos os níveis corretos, de acordo com o que está o nosso RTPI. A suplementação mineral é realizada através de um misturador de matéria-prima. 80% dela vem de todas as regiões do país. E 20% é de milho e soja, produzidos pela Comigo. A fábrica tem os setores de recepção dos ingredientes, que são selecionados, pesados, misturados e embalados. Depois vão para a esteira, para fazer o carregamento nos caminhões. Todas as etapas são feitas de forma automatizada. Os comandos são dados a partir deste painel. O processo de fabricação é monitorado na sala de operações, onde o funcionário consegue verificar todas as fases. e depois vem um dos clientel. Os comandos são feitas de Value.